A gente conversa agora com a enfermeira Andréia Gonçalves Gomes de Sá, que vai falar sobre o trabalho de um grupo denominado Pérolas, que visa a busca pela autoestima de mulheres mastectomizadas aqui em Aracatuba. Tudo bem, Andréia? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Andréia, por que o grupo se chama Pérolas? O grupo se chama Produzindo Pérolas, porque na realidade nós fizemos uma relação entre como é feita realmente a produção de uma pérola, que quando a pérola surge é a partir de um corpo estranho que entra dentro da ostra e faz com que ela jogue uma substância como proteção em relação a esse corpo estranho e com essa substância que é formada a pérola. Então nós fizemos uma relação do que as mulheres mastectomizadas passam no seu dia a dia, no seu tratamento, em relação com o que acontece também com a formação de uma pérola. Então porque elas, na realidade, também estão produzindo pérolas a partir da dor que elas sentem. Andréia, e como é que surgiu o grupo? O grupo surgiu com um dos projetos que é o ICAM, que é o Instituto de Combate ao Câncer, que é um dos projetos da fundação. Então ele começou a entrar em funcionamento a partir do projeto Produzindo Pérolas. É a Fundação Francisco Colado, né? É, que tem um projeto. Que tem um projeto, o projeto do ICAM, que é o Instituto de Combate ao Câncer, que está dentro da fundação. Correto. Só para explicar, a Fundação Francisco Colado atua na prevenção e no tratamento de pacientes com diversos tipos de câncer. Isso, isso. Todos os tipos. Andréia, a primeira reunião foi no mês passado, do grupo Produzindo Pérolas. O que foi falado, o que vocês fizeram nesse primeiro encontro? Foi feita a abertura do programa e as mulheres colocaram suas experiências, as suas necessidades. E também, juntamente com o Instituto Embeleze, foi cedida uma professora que ensinou a automaquiagem para elas. Então foi assim, um bate-papo muito gostoso, onde elas se abriram, colocaram as necessidades, já falaram que as dúvidas que tem a respeito do próprio câncer, que a gente pode estar abordando e esclarecendo no próximo encontro. E quando é que vai ser o próximo encontro? Vai ser mensalmente, não tem a data ainda, mas nós já falamos até mesmo para essas mulheres que os nossos encontros serão mensais. E quantas mulheres participam, Andréia? Nesse encontro, começaram com umas 10 mulheres, mas nós não temos limite, vão ter inscrições, aí as pessoas podem se inscrever e a gente vai estar fazendo a reunião. E todo o trabalho é gratuito? É gratuito. E como é que a pessoa, a mulher interessada pode participar? A mulher interessada pode ligar lá na fundação, se inscrever pelo telefone ou até mesmo na própria sede da fundação, se inscrever e assim, deixando o telefone, assim que tiver o dia já certinho, a gente entra em contato com essas mulheres. E assim, deixando o telefone, se inscrever pelo 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 telefone, se inscre